Ele tem uma carta do pastor recomendando ele a outra igreja Pode receber que é desministra, fiel, ofertante a um dia Jesus ficou sentado 30 anos ouvindo Para depois poder fazer o que Deus lhe enviou para fazer Posso lhe falar uma coisa? Não tem como você ir Se você não está aqui contribuindo para essa obra Olha o que eu vou falar Quem não contribui aqui quer usufruir lá Quem não contribui aqui acha que atender convite é passeio Porque ele não tem a responsabilidade aqui Então quando alguém o convida, ele quer o texto de estrela Ele quer caminho bom Porque se ele não abuta aqui, como ele vai abutar lá? Vai entender o seu veneno dos irmãos que está lá Vai entender a luta dos irmãos que está lá Ele não vai querer ser tratado como um rei que ele não é Ele vai ter que ser uma coisa que ele não é Posso lhe falar uma coisa? Honra Deus na sua casa primeiro Honra Deus Mulher do ciclo de oração Honra o seu ciclo de oração Honra Deus Honra a sua filha Honra as suas crianças Honra os seus adolescentes Honra a sua mocidade Depois que você começar a orar Essa venta vai te levantar E continua É forte! É forte! Ele é a paz! Glória! Glória! Aleluia! Aqui primeiro! Sua casa primeiro! Eu nunca vi um pai de família vir dar um pra outra família! Eu nunca vi um pai de família trabalhar no rei, se dar o seu salário pra outra família! Ele olha pros meninos que tá sem leite! Ele olha pra mulher que tá sem sapato! Ele vai trabalhar pra casa dele! Depois, ele olha e vê o que está vindo passando! Primeiro pra sua casa, meu irmão! Posso te falar uma coisa? A árvore não dá fruta em qualquer lugar! A árvore só dá fruta onde ela foi plantada! A fruta dela não vai pra onde ela foi plantada! Mas ela vai plantar fruta! Láudia não! Vez na mão Se o meu pai... Dê, néh! Pegada a mão! Vê, tá? Fala seu conhecimento, pai Eu tô entendendo pai! Eu tô entendendo mãe! Eu tô entendendo! Agora entrega a mão do céu pra falar sem entender Você está entendendo na glória Trinta anos ou filho Trinta anos ou filho Aí ele foi convidado Para um casamento E entenda que a região Em que Jesus está E está indo Não é uma região boa Não é uma região desfavorável A região que Jesus nasceu E a região que ele está Se retirando para a pia Neste casamento E eu sinto uma presença forte de Deus É uma região Totalmente obscura Que ninguém queria estar lá E verdade, ela é deserta Caná é uma cidade No meio do deserto Caná é uma cidade Que ninguém gostaria de morar Quem quer morar no meio do deserto? Deserto você não tem nada Sem voltar no sol Estadante de noite e fim Apertar Quem quer morar ali? Então Jesus vai ser convidado Para ir ali Na festa de casamento Então é claro Casamento Nessa época aqui Ou na época De hoje Até mesmo hoje É costume Não é que nem a nossa cultura Porque a nossa cultura Faz casamento bom Isso é nove e trinta Começa o casamento Uma hora Que Deus vai dar Para católico Casamento judaico É diferente Que dura De sete A quinze dias Quando o homem e a noiva Resolvia casar E fazer o casamento Eles tinham que ter finanças Em condições de manter Pelo menos sete dias de festa Convidar Chamar os convidados Eu tinha que manter Convidado primeiro De manhã De tarde De noite E prepara a mala Que nós vamos Para esse casamento Também Quem sabia que Jesus Foi convidado A família que Jesus Foi convidado E como Jesus Estava com seus discípulos Jesus falou assim Rapaz Eu estou em um casamento Eu não me vou comigo O filho me falou assim Vamos lá E chegaram no casamento Jesus saiu De Nazaré E anda Meu cachorro Até a cidade De calhar Com Maria Possivelmente Maria E Jesus Tinha um parentesco Para um dos noivos Ou da noiva Ou do noivo Porque fomos Referendados E convidados A estarem presentes E só podia estar presente Quem fossem convidados Quem tivesse aliança Com os noivos Porque se não Já não se penetra Então eles estão convidados A estar Como eles estão convidados A estar Diz a Bíblia Que a festa começa Os convidados E do que eu estou falando Irmão Não é de só Jesus E a família dele não Eu estou falando De Jesus E vários convidados E vários convidados Com várias famílias Para um dia Os sete dias de festa Primeiro dia da festa Os doidos vão entrar Dança Alegria Felicidade Reconcilio Todo mundo E aí eles falam Os garçons Estão lá Ali A Bíblia fala Que nesse casamento Tinha encarregado Então tinha um rapaz Que gerenciava o casamento Ó Aquela mesa lá Está vazia Segue lá Como é que está a situação Aqui? Olha aí Vê lá como é que está A água Vê lá como é que está A hospedagem Porque você acha Que esse casamento Aqui não teve hospedagem? Deve? Vê lá como é que está A hospedagem Porque o dono Que vê Dolava todo de tudo Os noivos Já haviam pago E o que que acontecia? Eles tinham sonho Para festejar Ó glória Que casamento Abençoado Que felicidade Né irmão? Só que Eu passava um dia Uma festa Dois dias Três dias No meio dessa festa Vai acontecer Um problema E que problema É esse No meio dessa festa? É que Alguém vai identificar Que é o vinho da festa Acabou Acabou E o que que é vinho aquilo? Vinho é uma revida Típica da época Que não podia faltar Que pessoal com vinho Salgadinha torta Tinha que ter Um refrigerante Tinha que ter um suco Aqui Não podia faltar vinho Repita Não podia Não podia Faltar vinho Aqui não podia Então era costume Só que No versículo 3 Que nós lemos Está dizendo assim É Faltando Ovinho Problema Porque se falta Ovinho Tem problema Na situação Meu Deus Se falta Ovinho Aconteceu Um problema De organização Nessa festa E a culpa E a culpa é de quem? Vamos culpar quem? Os convidados Que tomaram os vinhos de março? Nós vamos culpar quem? O serviçal Que serviu O vinho de março? Nós vamos culpar quem? Porque a realidade da festa Os garçons O próprio Jesus Nós vamos culpar quem? O certo é Que o vinho Acabou Meu Deus Só que o que me chama Atenção aqui Não é que o vinho Acaba É quem identifica O problema Da falta de vinho Porque Venhamos e comiamos E faltando vinho A mãe Jesus Lhe disse Quem está identificando O problema Não são pessoas Ou não é a pessoa Da organização É uma convidada Quem está identificando O problema do vinho É alguém que não tem Nada a ver com a situação É uma convidada Fui convidada a estar aqui Só que no decorrer No decorrer Da festa A festa Acontecer Na festa Vai acabar o vinho O que acontece Essa mulher Maria Ela vai identificar Que só está Tendo comida E não tem mais bebida A convidada A convidada vai identificar Ela vai ter acesso Aos bastidores Dessa festa E ela tendo acesso Aos bastidores Dessa festa Ela vai identificar Os bastidores da festa O cachorros O cachorros O vaso Estão lá E o vinho Acabou Que o vinho Censou Ela identifica O problema Nunca Mas ela não tem nada Fazendo isso Ela não tem nada Tem esse problema Tá bom Caminhamos Ela vai E recorre A quem? A Jesus Porque tem gente Eu estou tentando fazer Essa ordem aqui Para você compreender Que tem pessoas Que é assim Tem pessoas Que não aguentam Segurar o problema Na festa E eu estou falando aqui Que Maria Vai ter uma sada Atitude Mas tem muita gente Que não tem Porque Maria Ela segura O problema da festa E vai A quem pode resolver Já tem outros Que não Ela vê o problema Nos bastidores Porque nos bastidores A gente sabe tudo É verdade Quanto que foi Que chamou Ele o pregador? Quanto que foi Que nos bastidores Que cantou? O que que está acontecendo Na felicidade dele? Nos bastidores? O que que está acontecendo Lá atrás? O que que foi Que aconteceu Naquele incundimento? O que que foi Que ocorreu Naquela gestão? O que que foi Que nos bastidores Você sabe de tudo Só que Maria Ela não conta O problema do bastidor Para que eu Vigamos da festa Porque ela Podia sair Segura aí Ela podia sair Do bastidor Na festa Chegar no vestido Chegar na mesa É Soltar tudo comida Porque acabou o vinho Ai o outro Se a galera Acabou o vinho Acabou o vinho Porque se falasse Na festa Que acabou o vinho Era vergonha Para quem? Não para Maria Era vergonha Para quem? Não para Jesus Era vergonha Para quem? Não para quem? Para organização E para os doidos Porque eles Tivem que comprometer Em dar comida e bebida Pode falar uma coisa Cuidado irmão Se Deus tiver oportunidade Para nos bastidores De algum lugar Não sai falando não Fica quieto Não sai salada Se você está contando O problema Que não é para contar não Não sai salada Que não é pra falar não Não sai salada Quando a limpa Não é batenda na vaga Não sai salada Que não é pra falar Já me salve A hora que eu te vi Se você dei O tempo Ele vai ligar No bastidor Fica quieto Mas sai salada No tempo Eu te enxame O que é bom, meu irmão? É o que é bom, meu irmão! Para de ficar comentando E tem gente que é assim, irmão Tem gente que é político Tem gente que é político disfarçado na igreja É, irmão? É! Porque ele gosta de fazer patotinho E ele gosta de ficar comentando por trás E aí quando começa a comentar por trás Quando vem com a igreja Já vem com todo mundo pronta Fechado e fechado O pastor da Maró tem aqui Não, pastor! Não, pastor! É político Não é político, irmão Olha aqui, olha aqui Político, ele trabalha Do que o povo quer, não do que o povo precisa E na igreja A gente não dá o que o povo quer A gente fala o que Deus manda Se você tem a oportunidade Está nos bate-lão Fica quietinho Se Deus, se Deus tem a oportunidade Para te colocar lá dentro Fica quietinho Vai cumprir comigo e não sai abrindo não Tem gente que é assim, conta problema pra todo mundo Conta problema pra raiva também Só que você se esqueça que você é um crente Um crente ali não é nada, uma receita Com uma receita, entra pro teu quarto Fecha tua boca Fala com teu pai em secreto Teu chegando, tenta que eu peguei uma vez Que ele pode resolver Teu chegando, pronto, meu problema tá chegando Ele pode fazer uma coisa que não será mais Aí Maria vai voltar pra Jesus Quando chega em Jesus, olha o que Jesus fala Mulher, o que caiu é o multigo Aqui, parece uma fronda Que Jesus está falando, só que não é uma fronda No texto original, a Bíblia está dizendo assim Mulher, o que eu e você tem a ver com essa situação? Meu Deus! A convidado que dificulta o problema vai até Jesus Só que a resposta de Jesus é O que você e eu tem a ver com isso? Meu Deus! Há momentos que é assim, irmão Há momentos que o problema tá acontecendo E você acha que você pode resolver Porque você sabe a quem recorrer Você sabe aonde vir Tem gente que se acha melhor do que quem tá na frente Tem gente que se acha melhor do que quem tá na frente Se esse casamento fosse meu Não tava desse jeito Meu Deus! Se eu tivesse tocando aquela bateria Eu não tocava assim Se eu tocasse aquele espírito de oração O que? Posso falar pra você? Você é que me manda Você vai te dar Você vai te dar Você vai te dar Você vai te dar Se eu tivesse tocando aquela lenda O que? Eu? O que? Quem? Eu? O que? Eu! O que? Eu? 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 A gente tá aqui como convidado E esquece esse negócio Só que pariu Eu não perco a riqueira Tem gente que vai ser Que você me mata Ela leva o problema pra quem pode resolver E fica Resolve Pega o pastor Jesus coloca na parede e fala Se eu quero ser resolvido Porque eu não volto Se o senhor não resolver Eu rato e afino e saí Mas sabe que Jesus vai ligar mais pra você Por que que eu tenho a ver com você Por que que eu tenho a ver com você Por que que eu tenho a ver com você Por que que eu posso falar uma coisa pra você Mateus capítulo 6 versículo 22 até o versículo 34 A Bíblia fala pra Jesus e os meus discípulos Olha com os que nos juntamos Os discípulos Olhe para as atos do céu Os discípulos Não trabalhe Não semeie E nem vire O sol e a turma Enquanto para o justo Conto para o injusto Eu posso te fazer uma pergunta Quando você não era crente Você se vestia? Se vestia? Se vestia Não se vestia com decência Mas se vestia Quando você não era crente Você comia? Bom dia Se não você não era crente Hoje a gente morriu Ok? Quando você não era crente Você esclava o dente Quando levantava o dente Sabe por quê? Porque tem crente que confunde as coisas Isso é normal na vida Isso na vida é normal Comer, vestir, andar Isso é normal Tanto você faz com que o que o faz A diferença está entre você e o livro É que você tem que escolher Ser que Jesus Você escolheu ser gente Ser fiel E quem é fiel? A Deus Deus Aí diz a Bíblia Olha que as artes no céu Elas não trabalham E tem bando Não faz nada Mas eu com luto As alimentam Quer dizer O crente é assim É sustentado pelo Senhor É trabalhado pelo Senhor Posso me dizer uma coisa? Quem te dá força pra levantar E trabalhar é pão E te dá condições de comprar o que você tem É pão Só que a diferença vai É que você está sendo cuidado por ele Enquanto o livro Trabalha, trabalha, trabalha Se quebra, passa a prova Vai entre depressão Ele quer se enforcar Se enfia na foga Faz um monte de coisa O crente não O crente quando passa a prova Ele continua Por quê? Porque tem Jesus E como ele tem Jesus? Ele tem paz As provas não lhe atrapalham, as lutas não lhe atrapalham Ele sopra, 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 mas ele permanece firme Ele está na rocha, ele está na rocha Que Jesus? Tá sentindo ele aí? Tá sentindo ele aí? Vamos sentir uma graça muito forte aqui Quem pode levantar a mão da glória? Vamos sentir uma graça! O que é que você tem a ver com isso? Meu Deus! Meu Deus! E Jesus lhe fala assim ó Ainda não chegou Minha hora Fala pro irmão Faz assim pro irmão Eu lembro que você tem relógio Bota um relógio pro irmão A senhora Chegou a minha hora ainda não Chegou a minha hora ainda não Meu Deus! Maria ainda pra Jesus é como se fosse você ignorar Não Ô Deus! Meu Deus! É uma copa Meu Deus! É um copa Já tem trinta mil e iria Não se preparar Senhor Depois de 20 dias Deus é meu senhor Ó meu marido lhe tá lá, Senhor Sou crente e o Senhor não vai dar Canção Oh glória Eu creio nisso, Jesus Oh Deus Aleluia Glória e aleluia, Senhor Obrigada Aleluia, Jesus Aleluia Amor, amor, amor Eles foram em pé O que aconteceu? Amor dá para o serviço Eu ia cair em poder em cima de mim Eu não sei como foi sorte Eu dei um braço, bateu e não me atingiu Amor, amor, amor Não significa que Deus está quieto É que Ele não te respondeu Pelo contrário O que Deus fica quieto é sinal que Ele está trabalhando Trabalhando, 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 trabalhando Deus vai agindo, mas segura Ele tem um momento, então não está acordando para Ele, mas segura Ele tem um momento, Deus está lhe falando aqui Não tem muita gente, então não é até hoje não receber nada Então, meu filho, Deus está paciente, Deus está tranquilo, não fala nada É porque Ele está trabalhando É porque Ele está trabalhando E outra coisa, quando Maria ouve, quando Maria ouve, não é chegada a minha hora, ela pensa, não é chegada ainda Mas uma hora? Vai chegar E aí? Sua mãe, me perguntou o símbolo, sua mãe disse aos serventes, fazendo tudo o que Ele mandava Quando eu disse aqui Eu falei, esse mulher é doida Mulher é doida Porque Jesus fala assim Eu e você não tem nada a ver com isso Ela é meu filho, é E outra coisa, na chegada de uma hora ainda não Ela vai me perguntando de fazer Deixa eu ver tomar alguma coisa Aí Ela sai E prepara os céus do pastor Vira pra eles e fala assim Sobre, talvez aquele homem lá Coloca na frente de Jesus E fala, faze tudo O que ele mandava Quer dizer, não é chegada a minha hora Vai chegar, quando chegar Eu sou Essa glória Pode falar uma coisa Tem muita gente que gostou da senhora Eu vou te exaltar Eu vou te fazer grande na terra Eu vou te her Mas essa pessoa tá assim Meu Deus Agora três anos Vai pro sofá As fitas Vai comer Eu tô esperando o meu medo de Deus E me fala Eu sou vacinal Quem quer esperar o meu medo de Deus Tem que ir se preparando Então se prepara, meu filho Vai fazer custo lógico pra pegar É como eu vou te dar oportunidade É como eu vou te dar oportunidade Vai fazer galo de campo É como eu vou te dar oportunidade Mais uma bateria Vai durar Porque quando chegar o momento Você vai estar preparado Pra fazer o que ele quer fazer Eu vou te dar oportunidade Eu vou te dar oportunidade Eu vou te darIP Se você não fazê-me, ela fazia nada Ele vai abrir meu filho Toma joelha, ele vai parar pra cima Um, dois, três, quatro, de oração Vai jejumar, um, dois, três, tira Vai ler a Bíblia Quer ser pregador e morrer a Bíblia Tudo que der deu, vai ler Bíblia primeiro Vai comer Bíblia Depois eu vou fazer o que Deus vai te rolar Vai, vem, vem É meu É meu É meu É meu Aleluia É meu Não, não, não. Sabe o que eu sigo aqui hoje, meus irmãos? Eu sinto que é uma presença tão grande Que Deus está promovendo o resto da igreja Assim está me dizendo, Deus me vai botar um renovo aqui E esse renovo vai ser diferente A força da domina, pastor Deus vai te viar Deus vai te dar os sonhos Que você tenha que ser incomodado com o Deus há alguns dias E me falar, Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Você está tranquilo, meu pastor Que Deus vai tocar as festas E você vai saber Deus vai me direcionar, meu pastor O que tiver que tocar, o Senhor vai tocar Porque é Deus que está falando contigo Não, homem, o que eu tiver que fazer, meu pastor Existem anjos trabalhando em volta Caótico, que eu tenho que trabalhar em volta do Senhor Existe uma coisa que foi de Satanás E eu quis te pagar esse ano Mas não conseguiu Porque o homem é grande E o trabalho é grande Ele vai te dar, fica pra mim E se você Yeações trabalhando em volta do Senhor E eu quis te dar, fica pra mim Porque é Deus que estou falando contigo Que Deus foi minha around 옺 E aí Eu gostei Eu gostei O que é isso? 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 O que é isso?